Finalidade era ficar de aurora, mas me falaram que a tropa tá o bicho E eu brotei só pra ver as soldadas fazendo isso Com a fantasia, com a fantasia, com a fantasia nós para E arrasa, e arrasa Com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Essa turma é foda, só tem gostosa, geral já tá ligado, nós soldada perigosa Essa turma é foda, só tem gostosa, geral já tá ligado, nós soldada perigosa E elas vão causar, e elas vão causar E a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Finalidade era ficar de aurora, mas me falaram que a tropa tá o bicho E eu brotei só pra ver as soldadas fazendo isso Com a fantasia, com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa Com a fantasia, com a fantasia nós para, e arrasa, e arrasa E elas vão causar, elas vão causar Deixa a chuva passar, deixa a chuva na plaza E elas vão causar, elas vão causar E a fantasia mais para, e arrasa, e arrasa E a fantasia mais para, e arrasa, e arrasa E a fantasia mais para, e arrasa, e arrasa E arrasa, que a fantasia mais para, e arrasa, e arrasa Essa turma é foda, só tem gostosa Geral já tá ligado com a soldada perigosa Essa turma é foda, só tem gostosa Geral já tá ligado com a soldada perigosa Deixa a cintia passar, deixa a soldada passar Que elas vão causar, que elas vão causar Din, 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 carnaval é nosso sim Din, 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 carnaval é nosso sim Tá com inveja, tá com inveja Pula de tempo e resta Tá com inveja, tá com inveja Pula de tempo e resta Din, 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 carnaval é nosso sim Din, 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 carnaval é nosso sim Tá com inveja, tá com inveja Pula de tempo e resta Tá com inveja, tá com inveja Pula de tempo e resta Fica de, fica de quadro, olha pra trás, é bola pro março dela Fica de quadro, olha pra trás, é bola pro março dela Mãe JK, Mãe JK! Carnaval é nosso sim Carnaval é nosso sim Tá com inveja, tá com inveja Pula que tempo e resta Tá com inveja, tá com inveja Pula que tempo e resta Carnaval é nosso sim Carnaval é nosso sim Tá com inveja, tá com inveja Pula que tempo e resta Tá com inveja, tá com inveja Pula que tempo e resta Fica de fica de quadro, olha pra trás É boa pro lápis dela Fica de quadro, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás É bola pro macho dela, fica chupado, olha pra trás JV, cadê a tumba? 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 A tumba? JV, cadê 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 a tumba? E não para no novinha Mãe que tá até caminhando Gira, dançando em um caldinha Caldinha Vai descer, 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 descer Ele vai descer na bucetinha E não para no novinha Não vira, não vira, não vira, tá É na bucetinha E não para no novinha O ERIK deu teu folhinha Não vira, não vira, não vira, tá A onvinha Essa aí, ó Dança a modinha, dança a galinha Dança o dano, dança o dano Dança o dano, dança o dano Calma que a barra é ver Descer no dano, dança o dano Descer no dano Descer no dano, tem vontade Pra cantar comigo de baile Cara de safado Calma de rosa, calma de rosa Dança o dano, dança o dano E não vis。 Mas não vira, tem vontade Ingridorre gerendo do É crime, que sempre tenha Essa daqui é pedido A CIDADE NO BRASIL